Eu sou linda, bumbra menina, um corpo sensual, não tem nada igual Eu sou linda, linda menina, um fogo ardente queima alguém, sempre quando me veem Eles ficam babando, parece que estão vendo um anjo descendo do céu Eu sou linda, maravilhosamente linda, success, 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 success Querem dormir, comer falando, jovens, eu sou linda Eu sou seu corpo detectivo